Bom dia meus queridos, aqui é o Gaúcho do NFT e hoje a gente vai estar trazendo um vídeo que a gente está prometendo há muito tempo para vocês aí, o Gaúcho sempre fala, traz muito freemint aí, e hoje o Gaúcho vai estar trazendo aí um site para você estar criando a sua NFT totalmente de graça, e o Gaúcho vai estar mostrando aí como cria e como você remove a marca d'água que você cria NFT, então o site ele bota uma marca d'água, o Gaúcho vai estar mostrando como vocês criam o seu NFT totalmente de graça e ainda remove a sua marca d'água, porque vocês podem estar vendendo esse NFT como se fosse de vocês, tudo do jeito que vocês acharem melhor em qualquer aí tipo Tofua ou Pencia que vocês acharem melhor aí, a gente vai estar falando sobre o Wombo, que é uma plataforma de criação de NFT, mas antes o Gaúcho pede que você esteja se inscrevendo no canal do Gaúcho para dar aquela força para Lari Bagual para a gente, e a gente está crescendo junto aí com a comunidade, não se esqueça de estar escrevendo no Telegram para estar participando de diversos sorteios aí, está trocando uma ideia, o Gaúcho lá também é para Lari Bagual, o Gaúcho traz bastante dica lá e muita curiosidade que você estiver, você pode estar perguntando que a galera lá é bem unida e ajuda todo mundo lá na comunidade do Gaúcho, não vamos enrolar, vamos fazer um vídeo rápido aí explicando como é que funciona a plataforma Wombo, NFT art ali, Wombo.art ali, vocês vão estar criando a sua NFT bem fácil ali, é bem simples, vocês vão estar clicando e fazendo um login aqui, criando um profile, e vão estar se conectando a... não precisa conectar a carteira, tá? Tem gente que conecta, eu não conecto a minha carteira, vou explicar o porquê e como que funciona. Eu só crio um login, né, para poder criar tudo certinho, eu boto ali um nome, tem um nome pré-definido aqui, se vocês quiserem, ah, pode botar o nome que vocês quiserem, eu vou botar... é... gaúcho... gaúcho do NFT... Vamos criar uma... uma NFT, aí beleza, botou um nome, vocês podem escolher uma arte aí, é... que vocês quiserem, uma arcane, a radioativa, é uma pré-arte, né, que ele vai basear nessa arte que eles têm pré-definida, para vocês criar a sua NFT. Ah, vamos botar aqui, Moonwalker, Death, tem vários, vários, você pode estar escolhendo aí, do jeito que achar melhor, vamos botar uma Moonwalker aqui, e aqui ele tem a opção para vocês pegar uma imagem pré-definida, aqui já tem, ou então você pode vir na internet e tá baixando... Então, é... uma imagem ali, vamos pegar uma imagem qualquer aqui, um exemplo YouTube, né, vamos dizer que a gente vai criar do YouTube uma NFT, bota abrir, e ele vai pegar e te dar aqui, é... é... tipo um card, né, você tem que escolher ali, o banho é que vocês pegam uma imagem já estilo um card para você estar fazendo ali, isso aqui é... é só uma base, né, da NFT que vocês vão ter, vão botar aqui meio, para selecionar, isso aqui é só um teste, tá, para nós ver como é que funciona. Então, escolhi, vai ficar ali, vai ter uma base, e aqui ele diz, né, é... você... qual a importância que você quer que essa imagem tenha na NFT. Se você botar no mínimo aqui, ele vai pegar a imagem que você botou ali em cima, vai misturar ela, mas vai botar o mínimo da sua imagem como NFT. Se você botar aqui no normal, ele vai pegar um meio termo entre a imagem que você escolheu, e a imagem que você botou lá pré-selecionada. Strong quer dizer que ela vai botar essa imagem sua como a prioridade, então ela vai pegar totalmente todo o potencial que tem dessa imagem para estar fazendo uma NFT para vocês. Se for uma foto, uma coisa, eu aconselho que bota Strong aqui. Mas daí tá em você e você tá decidindo. Feito isso, tudo certinho, vocês podem botar Create. A NFT, ele vai carregar aqui, vai estar criando uma NFT para vocês, bem fácil também, muito rápido. Ele vai estar analisando e vai estar aparecendo aqui, ó, a sua NFT no formato, eu botei no caso do YouTube, né. Então ele vai criar, mas pode fazer diversas outras imagens que ele criou, ó, Tube e tal, NFT Art. Como vocês percebem, ele cria, é uma, bota o name aqui, vou botar aqui, tipo, YouTube. Ele ficou ali o nomezinho. Se vocês não gostaram da arte, você pode botar gerar, que ele vai gerar de novo. Se vocês gostaram da arte, tudo certinho, vocês vão poder estar salvando ela, já vou mostrar como. Ó, aqui fala, ó, vocês vão poder estar clicando Mint, vocês conectam sua carteira e salvam ela como NFT pela sua carteira, né, bem certinho. Ou vocês podem estar comprando aí, é, os, uma, outras artes, pra você estar usando outro tipo de arte, mas o Gaucho faz o que? O Gaucho clica aqui e bota salvar como, a imagem, bota onde é que tu achar melhor, salva como de IPEG e aqui está a sua NFT. Detalhe é que ele vem como o Wombo.art, então na verdade ele tá com uma marca d'água do Wombo nos dois lados. O Gaucho vai estar mostrando como vocês removem essa marca d'água e utilizam ela como NFT exclusiva pra vocês. E depois que vocês fazerem essa NFT, vocês vão poder botar numa, numa raid aí e ela vai se tornar uma NFT e ela é única e só de vocês e ninguém consegue pegar porque vocês já botaram ela, né, ele gera um código único. É, bem fácil, tá, de estar removendo essa marca aqui. Eu utilizo o Photoshop, né, e a gente utiliza o Photoshop pra estar removendo. É muito fácil, muito simples de estar removendo, qualquer um pode remover. De repente o vídeo fica muito extenso aí, mas a gente tem que mostrar certinho pra você estar fazendo a NFT do jeito que vocês quiserem achar melhor aí no Photoshop pra estar removendo essas marcas de água aí. Aguarda um pouquinho e a gente vai estar abrindo a imagem que a gente fez ali do nosso NFT. Aqui tá ela, abriu. Aguarda um pouco, o Photoshop já vai estar abrindo. Aqui vocês vão dar um zoom e tem ferramentas aqui no lado, vocês vão pegar a ferramenta carimbo e vão estar alterando aqui. Dá um zoom bem alto aqui e amplia segurando o Alt e o botão direito do mouse e depois segura o Alt e clica de novo e ele vai estar carimbando onde é que vocês querem. Aí é só vocês irem apagando. Ou pinte, ou do jeito que achar melhor. Vocês vão remover essa marca aqui no Photoshop. Eu carimbo ela aí, copiando a mesma cor que ela vai ficar sempre no modo escuro. E é mais fácil você estar lidando aí também. É bem fácil, vamos estar removendo ela todinha, a marca d'água deles. Vamos estar sempre removendo devagar. O Gaúcho já tem uma prática de remover e fazer edição, o Gaúcho já lida com isso, né? Aqui é a mesma coisa, né? Tem essa marca d'água aqui, você não está clicando aqui, copiando e vão estar apagando ela aí, bem do jeito facinho. Não tem segredo nenhum, né? Para quem já lida com o Photoshop, pode pegar algum vídeo, tutorial na internet aí que mostra como vocês usam a ferramenta carimbo ali ou pintura. Resumindo, acabou aqui. Vocês já estão com a NFT de vocês sem a marca d'água. Mas, ah, eu quero botar um nome ali, um exemplo, da NFT, por exemplo, você pode estar botando qualquer nome. Vamos botar aqui, pegar a ferramenta aqui, vou escrever aqui um exemplo, YouTube. E escolhe a cor, daí vocês vão fazer ali a arte de vocês, do jeito que vocês acharem melhor. Botei YouTube ali e o número que vocês quiserem. Vamos dizer que essa daqui é o número 1, vou estar botando o número 1 ali e ela está aqui também. Então, ela é uma NFT, a primeira que a gente criou, o número 1. Aí vocês vão estar com a sua NFT prontinha para lado especial, que vocês criaram NFT única de vocês. Aí vocês clicam aqui, botem salvar como. Então, salva no formato JPG ali, de IPEG. Pode salvar até em cima dessa aqui mesmo. E salvar. Substitui. Qualidade máxima. E aqui está a NFT de vocês prontinha aqui. Bem substrata, bem diferente. Escrito YouTube, que é a arte de vocês, né? E é a primeira que vocês criaram. Você pode pegar a imagem de vocês, pode pegar a imagem de carro, moto, NFT. A imagem que vocês quiserem e estar implantando lá aqui no Umbro ali, para vocês estarem criando a sua NFT art ali, bem certinho. Tem outro jeito que vocês podem estar criando ali também. Vocês podem estar tirando essa imagem aqui, um exemplo. Eu vou dar aqui para vocês rápido. Vamos criar uma imagem bem substrata aqui do que a gente cria. Tinha uma legal aqui. Que a gente podia estar criando. Vamos criar Dark Fantasy aqui, por exemplo. Não vou botar imagem nenhuma. E vou mudar um Create aqui. Ele vai criar uma imagem, uma NFT única da arquivo Wumble. E vai vir com a marca d'água. Então você tem que estar utilizando Photoshop ou algum outro programa para remover aquela marca d'água. E estar criando uma NFT única para vocês. É uma dica do gaúcho aí. Você já pode estar fazendo os pila. Não vendo esses NFT por muito caro. Venda ali a 2 a 3 dólares ali. Porque vocês vão estar mintando ela totalmente de graça. Você pode estar vendendo ela bem baratinha. Ela criou uma NFT art aqui para vocês, né? Vocês vão estar gerando outra se não gostarem. Tirando a marca d'água, salvando. E vocês tem uma NFT única para vocês aí. Mais esse vídeo que o Gaúcho estava prometendo de como criar uma NFT. O Gaúcho vai estar achando outros sites, outro jeito, outros métodos. Está criando bem fácil e de graça para vocês. E explicando bem certinho como é que funciona. Esse vídeo aí é rápido, bem auto-explicativo. Da Dream, da Wombo, né? Esse site que cria NFT. E o Gaúcho só quer agradecer vocês aí. Mais um vídeo que eu estava devendo para vocês. E o Gaúcho está cumprindo e trazendo aí como criar sua NFT totalmente de graça aí. Se você tiver mais interesse, deixe um comentário no vídeo aí de alguma NFT. Ou como é que funciona. Como é que vende e tal. Que o Gaúcho vai estar trazendo mais conteúdo desse Termo Free para vocês aí de graça. Para você estar adquirindo outros tipos de NFT. Um forte abraço, Gaúcho. E até o próximo vídeo. Bando de Oshada.